Ae, estamos aqui com o Davi Dão, 7 anos de idade, primeira luta, fazer luta, apresentação de nós. Olha o ING lá no fundo. O sol já estava aparecendo ainda que a pouco o Davi vai entrar. Um abraço para o Davi, vamos nos ajudar para a galera lá. Tchau. 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 Tchau.